Como Vai Seu Português Oi gente, olha só mais um quadro Como Vai Seu Português gravado aqui na cidade de Campinas E a primeira participante de hoje é a Joana, tudo bom querida? Tudo bem Tá preparada? Tô Oh beleza, então é isso aí, vou explicar para o pessoal de casa como funciona a brincadeira Então eu tenho palavras de nível fácil, médio e difícil Sendo que fácil vale R$10, médio vale R$20 e difícil R$50 E aí Joana, como que tá seu português? Mais ou menos Mais ou menos, vai de fácil, médio ou difícil? Vai de fácil Médio Médio? Então vamos lá, o médio aqui A senhora vai pegar, vai tirar uma palavrinha só do envelope Eu vou falar a palavra para a senhora e a senhora tem que escrever corretamente De se acertar, gente, din din na hora, beleza? Pera aí que ela tá com vontade de ganhar muito dinheiro Uma só Vamos lá, vamos lá, uma palavrinha só Uma só, uma só Meu Deus do céu, vamos que não pode ver Ai, ai, ai A senhora pode olhar para o quadro Aqui tá o seu pincel para a senhora escrever Gente, olha, não vale assoprar, hein? Todo mundo quietinho para ver se ela vai acertar a palavra Um, dois, três e já Joana, a palavra é Retrógrado Ok, não mais uma hora Vamos lá Gente, olha só Tá na maior dúvida aqui se ela acertou, se ela errou Retrógrado Então a palavra é Retrógrado Retrógrado Ah, é o Ah, dona Joana, a senhora não acertou Era o, né? É, faltou um acento aqui, olha só Retrógrado Mas é uma palavra que não é tão conhecida, né, Joana? Só o primeiro lado da roça E é corajosa Vê aqui no Como Vai Ser Português Mas o que vale é a intenção, não é verdade? Espera aí que a senhora A gente vai falar o que significa a palavra retrógrado, não é verdade? Olha só, pessoal Retrógrado significa que se opõe ao progresso Contrário ao que é novo, conservador Uma pessoa, né, que retém aí os costumes antigos, tá bom? Joana, muito obrigada pela participação Um beijo Cadê a Cá? Cadê o biquinho para a PTV? Não ganhou dinheiro, gente Mas na próxima, quem sabe, não é verdade? Obrigada E a próxima participante de hoje é a Maria Tereza É isso mesmo, Maria Tereza? É É daqui de Campinas? Sou E como que tá seu português, Maria Tereza? Gosta de português? Ah, mais ou menos, né? Mais ou menos? Vai de fácil? Já quer mais ou menos? Já quer mais ou menos? Ah, vai melhor, né? Vai de fácil? Oba! Gente, boa sorte para a Maria Tereza Eu espero que você acerte para a gente comemorar Bastante aqui, tá bom? Tá Então pode colocar a mãozinha no envelope sem olhar Tá nervoso? Não Oh, beleza Então, isso aí, ó Mulherada corajosa aqui no Combás de Português Pincelzinho na mão Eu vou falar a palavra Vou repetir E não pode assoprar, hein, gente? Ó, todo mundo bem quietinho Porque dá uma olhada na torcida que tem aqui para a Maria Tereza, gente Cadê a torcida? Então vamos lá Olho no quadro Um, dois, três E já a palavra é Persecução Nossa, isso aí é fácil Oh, meu Deus Persecução Ai, 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 ai Persecção Vamos lá Bora, Maria Tereza Escreve a palavra Ô, Jesus É quase isso, gente Mas a palavra mesmo é Persecução Ai, perseguição Não percepção Poxa, vida Maria Tereza É, amor Não foi dessa vez Errei 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 Ah, mas vamos lá Vamos escrever a palavra, hein, gente Persecução Ah, meu Deus Persecução Ah, era percussão Percepção Persecução Mas quem sabe na próxima, né, Maria Tereza? O que será que significa essa palavra, gente? Estou curiosa, hein? Persecução Excesso de dedicação na busca de alguma coisa, tá bom? Persecução É isso, gente Não é uma palavra tão conhecida, né? A senhora já tinha ouvido falar? Não Primeira vez? Primeira vez Ah, meu Deus Mas vale aí o conhecimento pra gente, pessoal de casa Obrigada, tá Maria Tereza Ah, meu bem E olha só, gente O próximo participante O seu Luiz Carlos Tudo bom, Luiz Carlos? Tudo bom Estava torcendo aí pra Joana Pra Maria Tereza, né? Estava torcendo Ah, que pena, gente Ninguém ganhou até agora Será que ele vai ganhar? A gente pensa que é fácil, Maria Às vezes na hora que complica, né? Tá confiante? Tá confiante Não, vambora É isso aí Fácil, médio, difícil Então eu vou escolher uma fácil Fácil? Beleza Esperto, né, gente? Fácil Tem mais chance de ganhar, né? Eu acho, pelo menos Vamos lá Mãozinha no envelope Não olha pra mim Olha pra lousa Tira uma palavrinha só Opa, opa, opa Já peguei a palavra Dá pra levar dezão, hein, gente? Tô achando que ele vai levar Vamos lá Olho no quadro Um, dois, três E já A palavra é asfixia Moleza, gente Qualquer um leva dezão Asfixia Gente, eu quero saber a torcida O Luiz Carlos acertou ou errou? Cadê a torcida? Olha, pela torcida você não levou, não Não levou, não Tá aqui a tanto Será? Vamos ver a palavra Como se escreve a asfixia? Opa Ai, gente Não foi dessa vez Ah, Luiz Carlos Não foi dessa vez Não foi dessa vez Então a palavra asfixia Ele errou por ser SS Teria que ser X Por um X, gente Mas quase, quase, quase Luiz Carlos, valeu a participação Obrigada, viu, querido? Quem sabe na próxima, não é verdade? Tá bom Então até Obrigada Tchau, tchau E a última participante de hoje é a Tainara Tudo bem, querida? Quantos anos? É, dezessete Dezessete Olha, gente Tá em fase de escola ainda Não sei não, viu Até agora ninguém ganhou a Tainara E aí, o que você acha? Vamos ver, né Vai levar? Vamos Vai levar a oncinha? Vai levar a fácil, médio, difícil? Na fácil Na fácil? Oba Boa sorte pra Tainara, gente Será que ela vai ganhar? Olho no quadro Põe a mãozinha no envelope Tira uma palavrinha sem olhar, Tainara Ah, gente Dá pra levar, viu? De boa Tainara Tainara Atenção Vou falar pra você a palavra Um, dois, três e já A palavra é Assustadiço E aí, Tainara? Você acha que acertou ou errou? Não sei Tá na dúvida? Tô Foi difícil a palavra? Não Tranquilo, né? Não é uma palavra assim tão desconhecida, né? Gente Por apenas um C cedilha Ela não levou dez reais Ah, que pena, Tainara Poxa vida Ah, e um S, né? Faltou aqui no assustadisso Vamos lá corrigir a palavra Faltou um S aqui, gente Olha, um S E no lugar dos dois S É um C cedilha Poxa, foi por pouco, hein? Difícil a palavra? Difícil Difícil? Ah, meu Deus O que será que significa assustadisso? Que tem facilidade para se assustar, tá bom? Tainara, muito obrigada Quem sabe na próxima, né, gente? Mas é isso aí, olha O quadro Como Vai Seu Português Fica por aqui Obrigada, Campinas, por nos receber Quem sabe no próximo quadro É você que vai estar aqui com a gente, tá bom? Beijo Dá tchau pra galera, Tainara Tchau Até o próximo quadro Mas acabou?